A associação Peço a Palavra vai hoje a Bruxelas tentar travar a venda da TAP. Na reunião agendada com a Direção-Geral da Concorrência, vão dizer que o poder de decisão do consórcio Gateway está nas mãos de David Nielman. A associação diz que há uma violação das regras europeias que não permitem que sejam os sócios não-europeus a deter o poder decisório nas companhias aéreas dos Estados-membros.